E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Toda hora. E aí, vou lá. para apresentar com esses dois, mas agora é uma boa hora. Vem com o hotel e pede para atualizar o planejamento. Descega para os patrilheiros, sai de graça. Voltar para a sala dos heróis é fácil. Siga nessa direção até encontrar a estação de Grave Trens. Isso levará você de volta. Vai de novo, mundial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos longe da estação de Trens. Vá para a dança, ALS. O trem quando tem ruim tem que descoder. Muitos de brutalidade, vamos lá. Vamos por isso, vamos ver, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. A ácida está chegando. Mantenham distância. Atenção de todos os passageiros. Teria a recente invasão. Todos os três jovens estão cheios de mercenários largos armados. Seguindo desculpas pelo inconveniente. Vamos pegar uma carona. Mantenham distância. O presidente Drek quer a carne e Drek, que é a sala dos heróis agora mesmo. Vem, vem. Não vamos deixar isso acontecer. Espero que isso não tenha sido caro. Tende a ter uma boa razão para transforçar peixes assassinos. Também usá-lo. O porto está jogado. O porto está jogado. Bom, vamos lá. Parabéns por alcançar a cultura da justiça. Seus quadríceps devem estar queimando de justiça. Hora de escalar a torre do poder. É de forma mais a forma, mas sobe cuidado. Não, 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 não. É de forma mais a impulsar. É da forma mais a forma mais a zona e cuidado. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 E a informação é que é um Senhor que a gente... e foi um sistema gerente de energia. Um dos... Um dos... E um dos dois. Só com as fotos sobre a vida, e a energia que a gente... A unha também... Jornal da Terra desde que a Apópolis, foi um dos trenos com os dois. Faltar as Elias... Será que são descanso? Os golpes eram pesados que foram transformados. Ah, o que? Porque não é normal. Só o terceiro da ruína. Depois, não, não vai ficar feliz, não vai ficar feliz. Mas ele não está. Ha, isso é um erro mesmo? É, claro. O Ratchel sabia que teria que fugir para respirar. E a, 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 a! O que está na comunidade? Bem, está na comunidade... ...como o que está na comunidade? É, é, é... É aqui que eu trato. Mechei a peaz na preparedação com a peça uma polícia, escutou aqui a parte da chave. Não temos muito arrasador, e aqui é difícil eu não trocar nada, Esse número é o meu braço. Eu estou por prancha para The Burncast. Lembrar que é do seu lugar. 느� Só 52 anos punida. Só 50 anos, eوala e retirada oAPP! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.